E aí galera, beleza? Aqui é o Primo Cripto pra mais um vídeo pra vocês E vamos ficar hoje aí que eu vou falar de XRP, XDC e um pouco de Bitcoin aí Das atualizações pra vocês ficarem por dentro do mercado aí Antes de começar esse vídeo aí eu peço que vocês se inscrevam no canal E deixem aquele like aí maroto pra gente alcançar mais pessoas Mas já faz isso agora e antes de eu começar, beleza pessoal? Já se inscreve e dá o like aí pra ajudar a gente a crescer Vamos pro Twitter aqui, ó Michel Os membros da comunidade descobriram por que a SEC pode estar relutante em entregar o documento De acordo com o tweet do defensor do XRP, Radof Kahneman A lembrança de Brad Carlinhausen da reunião mostra que o comissário da SEC Disse a ele que o XRP não era um título Tá vendo? Ele está falando que é um título agora Mas em algum momento do processo da SEC O comissário falou pra ele que não é um título, tá vendo? Então agora ele está... Ele está mentindo aqui no caso, né? Pelo que eu entendi aí A gente quer que acaba logo esse processo, né? E fica nessa enrolação danada aí, né? Vamos ter paciência, galera Fazer o que, né? Não tem outra escolha Vamos continuar XRP é o rei este ano Espere até ver tudo refletir no preço, tá vendo? Ele falou que aqui parece uma parceria, né? No caso, um digital euro association partnership with Ripple Olha lá É uma parceria nova aí Mais uma, né? Que já tem milhares já E ele disse aqui que este ano o XRP vai ser o rei Vamos torcer pra que seja isso, né? É... Olha lá, espera até refletir nos preços, tá vendo? Então vamos torcer pra que seja isso mesmo, né? Que aí a gente vai ficar muito feliz e cheio de... Cheio da grana, né? Que vai valorizar muito XRP net name Aqui também achei interessantíssimo, ó Confira o que está por ver, Prêmios Gaste XRP net na loja e online, ó Mais detalhes virão assim que tudo estiver finalizado Fique ligado Fãs do XRP net, o futuro parece brilhante, ó Um cartão da XRP, ó Escrita ali em cima Pra quem não viu mais uma vez, tá aqui, ó XRP, é isso aí galera Eu tô falando que isso aqui vai ser usado no mundo inteiro Não tem o que falar Tem gente que fala que não, mas é sim Não tem jeito Vai ser usado no mundo inteiro o XRP Ele já falava desde o começo, né? Que fizeram o Bitcoin pra fazer um teste E na verdade ia fazer algo muito melhor lá na frente Se esse teste funcionasse E esse teste funcionou Porque tá até hoje aí o preço que tá o Bitcoin Aí que acontece A gente acredita que seja no XRP essa nova moeda, entendeu? A gente acredita muito que seja isso, né? Porque tá muito na cara aí Mostrando que é um Bitcoin melhorado, né? Vamos continuar A verdadeira bomba XRP está ao virar da esquina Hold e veja o show Hold e veja o show de desenrolar XRP, tá vendo? Está ao virar da esquina Tá muito perto da explosão, pessoal Os primos e primas Muito perto Então Fica aí até o final Que ainda tem bastante coisa Top aqui demais, hein? Demais, demais E lá no finalzinho Vamos mostrar um negócio de novo pra vocês lá Beleza? Então segura até o final Compartilha com todo mundo aí Se puder Já ajuda a gente E vamos continuar aí É... Capitão XRP O Swift 10% É igual a um XRP De 1.200 dólares Tá vendo aqui? Beleza? Eu adoro ver isso Aqui é um coleiro Para os meus olhos Se o XRP A Ripple Pegar 10% Do Swift O XRP Já vale 1.200 dólares Agora você imagina Se ela pegar tudo, velho Isso é louco, velho Nossa Nem pra imaginar As Lamborghini Andando na rua De quem escuta O nosso canal O meu canal Do primo cripto E vamos ter Vários primos e primas Na rua Passeando de Lamborghini Mustang Ferrari E muito mais Se Deus quiser Vamos continuar XDC XFIM Agora eu vou falar um pouco Eu tinha comentado no começo Dinheiro Kinesis Temos o prazer De anunciar Nossa próxima parceria Com o XFIM Oficial Criadores Da inovadora Rede XDC Expandindo Ainda mais O alcance Das moedas nativas Kinesis Cal Mais sobre isso aqui Tá vendo? É A nova parceria Da XFIM XDC Que só Tá Crescendo Bastante Esse Sistema Da XFIM XDC Network Eles anunciaram Essa nova parceria Da XFIM Com a Kinesis Tá vendo? Que a própria Kinesis Dinheiro Colocou aqui Que é Introduzir Física De moedas Que entrega Solução bancária De pagamentos Online Tá vendo? Uma empresa De pagamentos Online Mais uma Fazendo parceria De coxinha De coxinha Enfim A gente Tá na Expectativa Da XDC Sendo instada Na Binance Até agora Mas Ainda não vai ser Mas o dia que ela for Você pode esperar Que ela vai dar uma explodida Boa Que é um Grande projeto Enorme Muito Top Top Ele O XRP Na minha opinião Um dos melhores Que tem Atul Kade Vamos lá Mais uma XDC Aqui Pagamentos ISO 20.022 E financiamento Comercial São casos De uso Em que o XDC Como um Ativo De garantia Subjacente Pode Mitigar O risco Da contraparte A integração Disso Criará Oportunidades De participação Sustentáveis Para o XDC Em quantidades Muito menores Trabalhando Com Deves Em prioridades Manterá Tudo Atualizado Tá vendo ISO 20.022 É muito Importante Para XDC XRP Para essa nova Revolução Que eu falo No canal Então Quem puder Sempre acumular Mais Conhecer O mercado Para quem Não conhece Compartilha Com o amigo Com todo mundo Aí E a gente Tem que alcançar Muita gente Aí Para mostrar Isso Daí E melhorar O nosso Brasilzão E nosso Mundão Também Vamos acabar Com os parasitas Do estado Usando Criptomoedas Criptomit Também XDC Essa aqui Eu achei Legal Essa aqui XDC Conseguiu Foi uma Longa Espera Mas Alguns Dias Tá vendo Eu Entendi Aqui Eles Listaram A XDC Na Carteira Da Led Hernando Aí Para quem Não Conhece É A Carteira Física Da Que Usa Para os Aparelos Da Apple Lá Né Tem A Trezor Também Que a gente Pode Usar Na Normal Na Microsoft E Essa aqui É Mais Também Eu Entendi Né Vamos Aguardar Para Ver Beleza Pessoal Estão Crescendo Né Como Eu Sempre Digo E O Governo Russo Agora Ficou Legal O Negócio Aqui Oportunidades De Criptografia Serão Criadas Ao Tirar A Indústria Das Sombras Que Legal Eles Mesmo Que Coloca Na Sombra E Fala Que A Cripto Estão Nas Sombras É Ele Quer Dar Oportunidade Para Ela Sair Da Sombra Então Tem Que Tirar O Estado Para Sair Da Sombra Porque A Sombra Dessa Tudo É O Estado Sempre Atrapalhando Vamos Continuar Fidelidade Bitcoin É O Primeiro Ativo Digital Verdadeiramente Escasso Já Inventado Com Certeza E Vai Ter Muitos Mais Criptomoedas No Futuro Próximo Também Que Vai Acontecer Isso E O XRP É Uma Delas Pode Ter Certeza Por Mais Que O Suple É Grande Hoje Mas Como Ela Vai Ser Usada No Mundo Inteiro Então Eu Acho Que Vai Até Faltar A XRP Eu Sei Que Eu Posso Levar Várias Críticas Falando Isso Mas Eu É Boa Revista Bitcoin Just Team O Representante Do Estado Do Missouri Phil Christoffel Apresenta Legislação Para Proteger Os Empreendedores Da Indústria De Bitcoin Ah Que Legal Então Quer Dizer Que O Parasita Roubar Ele Roubando Ele Roubando Está Escrito Aqui Legislação Ele Roubando Ele Consegue Proteger Os Investidores De Criptomoedas E Bitcoin Que Legal Né Nossa Cara Sempre Que É Incrível Isso É Incrível Ele Sempre Quer Tirar Uma Casquinha Da Gente Mas Isso Aqui Ele Não Vai Conseguir Não Por Isso Que Eu Utilizo Carteira De Criptomoedas E Também Falo Para Vocês Utilizarem Beleza Pessoal Utiliza Carteira De Consegue Nem Saber Que Você Tem Beleza Então Eu Vou Continuar Aqui Né Essas Coisas Até Me Deixam Louco Entendeu Out Coin Diário Bitcoin Está Consertando O mundo Bitcoin Criptomoedas Né Porque A gente Que Tá Tudo Inflacionado Tudo Ferrado Pelo Parasita Do Estado Aí Né Ele Mesmo Que Acaba Com O Mundo Mas Ainda Bem Quem Existe O Bitcoin As Criptomoedas Aí Pra ele Não Conseguir Pô A Mão Né Graças A Deus Inventaram Isso E Por Último Aqui Que Eu Queria Mostrar Pra Vocês Novamente Aqui Ó É A Mineradora Meta TRX Lá Que Tá Pagando Certinho Pra Quem Quiser Cadastrar Eu Vou Deixar O Link Na Estranha Já Tô Com 310 Dólares Aqui E 4. Mil Moedas 4. 864 Moedas Todo Dia Minero Você Entra Aqui Em Trade Aqui Embaixo E Aí Todo Dia Vai Aparecer Um Received Aqui Pra Você Você Aperta E Já Recebe Lá Naquele Lá Entendeu Pra Sacar Precisa Investir Mas Se Quiser Deixar Sem Investir Também Só Acumulando Moedas Aí Lá Na Frente Você Decide Tirar Você Investe Uma Pequena Parte Bem Pouco Eu Entendeu Você Quiser Vou Deixar O Link Na Descrição Pra Você Cadastra Por Esse Link Você Garante 300 Reais Pelo Cadastro Beleza Pessoal Beleza Primos E Primas E Eu Vou Finalizar Por Aqui Tudo Que Eu Falei Nesse Vídeo Aqui Não É Nenhuma Recomendação De Compra E Venda De Ativos É Só A Minha Opinião Vocês Tom Suas Próprias Decisões Com Nossos Amigos Youtubers Outros Canais De Criptomoedas Por Aí Vou Deixar Na Descrição O Link Da Binance Pra Você Abri A Conta Você Ganha 5% De Conta De Taxa De Trade Na Descrição O Link Da Crypto Com Pra Você Abri A Conta Vai Ganhar 25 Dólares Pelo Cadastro O Tron TRX Que Eu Falei Também Vou Deixar Primo Cripto E André CR2 No Twitter E Instagram Beleza Tem Também Lá Quem Quiser Fazer Uma Poupança De Criptomoedas Né E SDC Ou Bitcoin BTC Se Você Cadastrar Na Ledin Lá Que Link Tá Na Descrição E Aportar Um Valor Que Tá Escrito Na Descrição Lá Você Ganha 10 Dólares Né Sim Só Por Fazer Isso E Pessoal E do Mais É Só Isso Daí Viu Vou Fechar Por Aqui E Até O Próximo Vídeo Não Se Esquece De Se Inscrever No Canal E Deixar O Like Para A Gente Beleza Para A gente Alcançar Mais Pessoas Pessoal Assiste Meus Vídeos E Não Se Inscreve Nem Deixa O Like Então Já Faz Isso Me Ajuda Valeu Até O Próximo Vídeo Fui Fui